O SPOR e a PT foram adotados basicamente porque nós vimos no Facebook uma adoção no Brasil de uma empresa e achámos que essa ideia podia ser replicada aqui. A ideia seria adotar um cão com mais idade, um cão e não um gato, porque os cães são mais abandonados do que os gatos e assim vamos tentar salvar quem tem mais dificuldade depois de ser integrado. Os dois, porque deram-nos no centro de recolha animal a hipótese de escolher e como não conseguíamos decidir qual dos dois, decidimos optar pelos dois mesmo. E o SPOR e a PT vieram em boa hora a fazer parte aqui da equipa de colaboradores da empresa. E aí Tchau, tchau.